Velha Gaita Desce o meu coração Quando vem surgindo a aurora E o meu pingo vou pegar A subir o velha toada Que não canso de lembrar Velha Gaita Ressomou na Velha Gaita Velha Gaita de galpão Quando estiro fora E todo Velha Gaita Estremece o meu coração Quando vem caindo a noite Como um poncho a se estender Dou de mão na velha Gaita E a faço assim gemer Felicidade Foi-se embora E a saudade no meu peito Ainda mora E é por isso que eu gosto Lá de fora Porque sei que a falsidade Não vigora Oi, bota aqui Oi, bota ali O seu pezinho O seu pezinho Bem juntinho com o meu Oi, bota aqui Oi, bota ali O seu pezinho O seu pezinho Bem juntinho com o meu Vou-me embora, vou-me embora, prenda minha Tenho muito o que fazer Tenho de parar, rodeio, prenda minha No campo do bem-querer Viva essa caia de Deus Vou-me embora, venha a saudade do meu sangue Junto a mão, venha por isso Venho de parar, rodeio, prenda minha Que se mexe no meu coração